O que vale a gente não é tijolo e coisa não O que vale a gente não é tijolo e coisa não Se você quer ter uma casa bem bonita Pra dentro dela viver bem e ser feliz Não adianta o tamanho nem o luxo Mas simplesmente você é sempre mais quente Não adianta o tamanho nem o luxo Mas simplesmente você é sempre mais quente E o que vale a gente não é tijolo e coisa não O que vale a gente não é tijolo e coisa não Se os objetos que possui foram comprados Por caros preços em leilões mesmo fiados Se não tiverem um pedaço de você Estão sem vida e vão cercando até morrer E o que vale a gente não é tijolo e coisa não O que vale a gente não é tijolo e coisa não E as pessoas com quem mora e tem querer Precisam sempre muito e tanto de você A sua vida deve ser como uma estrela Que ilumina sempre os que estão a ver E o que vale a gente não é tijolo e coisa não E o que vale a gente mesmo